Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana, tô bom Mas de periculada, quer dar o comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Mas sabe que nós é você no índice a paixão Você tem pra mostrar que me ama Minha noite ela tá, e de quebra No GPS tá endereço da favela A patinha de mar, não presta Atravessa a divisa pra dar a tereza A patinha de mar, não presta A repete demais, e se queira na favela Deu a boca no espaço, e de quebra No GPS tá endereço da favela Mas de moda já de peça, tenda a sua pereça O sininho da queda, não vem a rarquete O sininho da queda, não vem a rarquete O sininho da queda, não vem a rarquete Mas de periculada, não vai-mal Váguando e saluto Só que vou, por favor, não vá tant sitt Váguando e saluto Certo Saluto Gosto Obrigado.